Carnaval chegando e uma preocupação a mais para as autoridades. A violação de direitos de crianças e adolescentes que ficam mais expostas nesta época, como, por exemplo, a violência física, psicológica e sexual. Para combater esse tipo de crime, o Ministério do Turismo e a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente lançaram uma campanha nacional. Estabelecimentos de todo o país ligados ao turismo vão ajudar na divulgação da campanha, que não vai ficar restrita ao período de Carnaval. Nós vamos divulgar vídeos para todo o Conselho Nacional de Turismo, para os mais de 59 mil estabelecimentos de turismo no Brasil, para que todos possam combater a exploração sexual, fazendo com que a lei seja aplicada, não deixando que menores entrem sem documento, para que nós tenhamos as crianças com seus direitos respeitados. Os bares e restaurantes não podem também vender bebida alcoólica, nem permitir trabalho infantil, nem permitir exploração sexual nos seus estabelecimentos. O período de Carnaval respondeu por mais de 17% das denúncias de violações de direitos das crianças e adolescentes recebidas pelo Disque 100 no ano passado. De 22 de janeiro a 24 de fevereiro, foram quase 13.500 denúncias. Foram quase 6 mil denúncias no período pré-Carnaval, 1.300 durante o Carnaval e 6.200 no pós-Carnaval. Em 2016, o Disque 100 recebeu mais de 77 mil denúncias envolvendo violações dos direitos das crianças e adolescentes. Mais de 16 mil delas foram referentes à violência sexual. As meninas e as crianças negras e pardas são as maiores vítimas. Na realidade, estima-se que menos de 10% dos casos reais de exploração sexual são denunciados. Então, o que a gente busca é sim o aumento das denúncias para dar visibilidade a um problema tão grave e que precisa ser enfrentado e combatido, não só através de denúncias, mas através também da apuração dos casos e da mobilização de toda a rede, de toda a sociedade para a proteção dos direitos da criança e do adolescente. O Disque 100 funciona 24 horas por dia. É de graça e as denúncias são anônimas. Hoje nós contamos com a ouvidoria online, com o Clique 100, que são canais disponíveis na internet para pessoas que ou observam violações na internet, como pornografia infantil, vídeos que circulam com crianças sendo exploradas, ou até mesmo se o cidadão não quiser entrar em contato pelo telefone, ele preenche o formulário. E além disso, mais recente lançado, o aplicativo Proteja Brasil, que também traz orientações, mas disponibiliza a possibilidade da pessoa denunciar e encaminhar a denúncia.